A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não tem a raça, o companheiro não lhe morra Eu vou tentar lhe dar o bem, lhe dançando o bar É que o chato é o mentiroso, o que eu não falo aqui Mas não tem nada, tanto o companheiro não lhe morra Eu vou tentar lhe dar o bem, lhe dançando o bar É que o chato é o mentiroso, o que eu não falo aqui Mas não tem nada, tanto o companheiro não lhe morra Eu vou tentar lhe dar o bem, lhe dançando o bar Eu vou tentar lhe dar o bem Eu vou tentar lhe dar o bem, lhe dançando o bar Eu vou tentar lhe dar o bem, lhe dançando o bar Eu vou tentar lhe dar o bem, lhe dançando o bar Eu vou tentar lhe dar o bem, lhe dançando o bar Eu vou tentar lhe dar o bem, lhe dançando o bar Eu vou tentar lhe dar o bem, lhe dançando o bar Eu vou tentar lhe dar o bem, lhe dançando o bar O que é isso? Eu vou voltar na minha velha pra dormir A minha velha pra dormir, a minha velha pra dormir A minha velha pra dormir, a minha velha pra dormir A minha velha pra dormir, a minha velha pra dormir Eu vou sair bem de vir e eu vou sorpreender a rua Eu vou ver o gelo do outro, a minha velha pra dormir A minha velha pra dormir, a minha velha pra dormir Sempre atrás de um ramo de saia A mulher da MegaCard me feita Não tinha hora pra gataia Até que um dia uma paixão me pegou A grande cruz pra me casar Até que um dia uma paixão me feita Não tinha hora pra gataia Eu vou voltar na minha velha pra dormir A minha velha pra dormir, a minha velha pra dormir A minha velha pra dormir, a minha velha pra dormir Eu vou botar a aranha velha pra dormir A minha poupa se aperta, meu padre só vou botar Eu vou botar a aranha velha pra dormir A minha poupa se aperta, meu padre só vou botar Eu vou sair, eu vou sorrir e pegar o mundo vai dar Eu vou botar a aranha velha pra dormir A encosta da aranha velha pra dormir Esse é o meu de gão Hoje é dia de fazer que já tô dentro da sua estrada A minha emoção de sempre é cordeiro preparada A minha poupa se aperta, meu padre só vou botar Eu vou botar a aranha velha pra dormir A minha poupa se aperta, meu padre só vou botar A minha poupa se aperta, meu padre só vou botar A minha poupa se aperta, meu padre só vou botar A minha poupa se aperta, meu padre só vai botar A minha poupa se aperta, meu padre só vai botar Eu vou botar a aranha velha pra dormir A minha poupa se aperta, meu padre só vai botar Eu vou botar a aranha velha pra dormir Eu vou botar a aranha velha pra dormir Eu sou pior, não é никогда Não sei se eu me julgo no meu rosto Mas eu valcí-se e a minha E eu não só faço desde o meu rosto Mas eu soura porque eu beco Eu não vou longa Ralambo Banzazzo Nom truqueira pra monte Eu tenho confiança no braço Música 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 Sabe quem é Henrique? Música 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 Vamos lá, vamos lá. O que não é que você não? Viu? Amorim o chote, velho Quem teve essa aqui pra mim? Amorim o chote, velho Quem teve essa aqui pra mim? Música Nem trilhar do meu chito e não sei fazer carinho L Naguagem Só que eu venho na sede, velho com fortuna e queimai-me segurar Não quero que nem me abraça, pode nem me abraça, mas o queimai não chorar Não chora, canxi na velha, não chora E descupe, saci e escorre, não pode nem ver se voar Não chora, canxi na velha, não chora 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 Não chora, canxi na velha A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?